E aí galera, hoje é mais um vídeo com vocês, galera, de volta a Planet Zoo, galera, finalmente voltamos no nosso segundo episódio da série Sandbox, mas essa vez eu tenho dois problemas pra avisar, primeiro, o que o nosso, o nosso besouro titã, a Martina, morreu, eu não sei de que, e aconteceu uma briga do Tatu, mas eu já mandei os tratadores resolveram, já, já resolveram, só só abrir um zoológico, eu já tava pensando em abrir ele de uma vez, Beleza, o Play Zoo está aberto, ah, vamos ver isso aqui, o pango ali em chinês é o animal de habitat mais interessante, e a aranha caranguejeira parece o de terrário, mas interessante, é, então beleza, o que eu tava pensando nesse episódio de hoje, só que antes disso eu vou compartilhar uma ideia que eu tive pensando recentemente, o que eu queria fazer, o que eu queria fazer, um habitat misto pra duas espécies, quer dizer, são duas, quer dizer, são dois tipos de animais, só que tipo assim, eles tem variedade, tipo um tem três tipos e o outro tem quatro, eu acho que já tô entendendo o que eu tô falando, né, Eu quero fazer um habitat misto pro pinguim azul, pro pinguim rei e pro pinguim africano, porque tipo assim, são todos pinguins e eles vivem, não regiões parecidas, né, mas se a gente for levar em consideração os pontos que ele vive, não é tão perto, mas é mais ou menos perto, tipo assim, o pinguim africano, ele vive na costa da Namíbia e da África do Sul, Já o pinguim rei, ele vive na, mais ou menos aqui, na Ilhas Falkland, na Malvinas, Ilhas Falkland e Malvinas é a mesma coisa, e entre outras áreas aqui, depois da Antártica, e sendo que o pinguim africano vive aqui, sim, é quase o mesmo local, e o pinguim rei vive mais ou menos no mesmo local, que é na Nova Zelândia, Austrália, mas é mais ou menos parecido, né, só um pouquinho aqui, é perto da África, mas também não é tão perto, né, mas eu quero fazer um habitat misto pra esses três, porque eles são todos pinguins, Mas não nesse episódio, no futuro, outro tipo de animal que eu também quero fazer um habitat misto, são esses daqui, ó, cadê? Estão bem no final, ah, beleza, aqui, ó, achei, quero fazer um habitat misto por quatro tipos de ursos, o urso cinzento, o urso do Himalaia, o urso polar e o urso de colar, e o interessante, que quase todos vivem no mesmo local, com exceção do urso colar, O urso de colar, porque o urso cinzento vive nos Estados Unidos, Alasca, Canadá, pra cima, o urso do Himalaia, vive mais ou menos ali na região do Himalaia, na Ásia, agora o urso polar, ele vive na Sibéria, também na Ásia, né, e o urso... Então, seguinte, todos esses vivem em continentes parecidos, tipo, o de colar, vive na Ásia, o urso polar, ele vive na América do Norte, na Europa, só que tá errada a definição da Europa, porque tem uma parte da Sibéria aqui, que já é na Ásia, mas não vamos reclamar do erro do jogo. Por exemplo, tipo, o do polar, assim, não é um erro de localização, né, por exemplo, o do polar, ele vive mais ou menos aqui na Hemisfério Norte, o do Himalaia, no Himalaia, mas ele é perto, sim, na Ásia, então, todos que tem aqui, vivem na Ásia, com exceção do cinzento, mas os outros também vivem em regiões pertos, né, só o centro de Bélique, que separa o cinzento dos que vivem na Ásia. Então, só isso, claro. Então, tipo assim, esses aqui são os habitats que eu queria fazer, habitat misto, e também o Olob e o... 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 e o Canguru também, o habitat misto, porque são, tipo, fãs mais parecidas, o... o... o Ibex dos Alpes e o outro... não, acho que só tem o Ibex, né, esquece. Eu confundi com o... com o Oryx, o... as doce as tarugas gigantes, e por aí, entendeu? Vários animais que tiver variedade, tipo, binoceronte indiano, renoceronte branco do sul, e entre outros, entendeu? Essas aqui são os tipos de variedade que eu quero trazer, entendeu? Então é isso, bora continuar, que eu quero fazer, minimamente, o habitat do jacaré. Só que vamos ver que tipo de jacaré... a jacaré não, crocodilo, né, alligator, tem vários tipos mesmo pra gente tá colocando. Só que desses daqui, galera, eu tava interessado no jogo... no jogo tem tipo assim, cinco tipos da espécie de jacaré. Vou dizer, eu vou descrocodilo essas coisas. Que é o gavial, o jacaré palguá, que eu não tô achando ele. Que assim, eu acho que eles são da minha família. A parêntese é da minha família, agora se você for um biólogo, por exemplo, se você souber, se você for tipo assim, um biólogo, ou entende mesmo, deixa aí nos comentários pra poder saber mesmo. Por exemplo, o gavial tem o crocodilo de água salgada, tem o... cadê ele? Cadê o outro, cara? O alligator, né, o alligator, e o jacaré palguá, que é esses daqui, ó. O jacaré palguá, com esse pequenininho, e o outro que é o jaguaratinga. Jaguar... é, não, jagareratinga. Jagaratinga, jagaratinga. Então, tipo assim, eu quero tentar fazer uma taxa pra esses daqui. Só que desses, galera, eu não sei o que eu quero fazer, colocar todos esses tipos do jacaré, que eu quero. Só que é o seguinte, o que tal a gente colocar, talvez o... Crocodilo. Talvez o crocodilo, que sim, a galera vai gostar de ver os crocodilos. Mas vamos de crocodilo, que eu quero, assim, manter uma área, assim. Porque eu quero fazer uma ponte, assim, com os crocodilos e tal. Porque eu acho, que dentro do alligator, e os outros que eu falei, eu acho, que o crocodilo é um dos mais perigosos, né. Se eu estiver enganado, vocês deixem nos comentários. Mas vamos fazer a do crocodilo aqui, beleza? Assim, eu quero fazer, assim, um animal perigoso, que eles estejam passando bem perto do animal perigoso, né. Então, vamos fazer aqui o habitat. Só que pra isso, eles vivem mais em água, né. Então a gente vai ter que empurrar o nível do terreno. Pode ser assim mesmo. A gente empurra pra cá. Aí, por exemplo, aqui vai ser o rio que eles vão viver. Eles vão morar nesse rio, né. E ver a vida deles aqui. Só que eu queria deixar, tipo assim, meio simétrico. Tipo assim, tentar deixar mais certo aqui o tamanho do... Tentar tirar um pouquinho da água. Então, tipo assim, aqui vai ser o... O rio dos crocodilos. Só botar aí a água. Só que ainda melhor isso é um pouquinho maior, né. Não tô achando ele também tão... Parece que agora a gente tá tentando pra... Tentar pegar isso aqui e empurrar. Tinha o tamanho 20 mesmo. Tentar empurrar. Mais pra cá. Nossa, eu também empurrei demais. Vai ficar sem os pedaços de aqui, que não era pra estar aqui, não. Nossa, eu também tá crescendo. Nossa senhora. Nossa senhora. Pera aí. Deixa eu tentar ajeitar isso aqui. Meu Deus, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Acho que eu ia ajeitar uma quantidade com essa ferramenta de terreno aqui por aí. Nossa senhora. Vou ajeitar isso aqui e já volto. Nossa senhora. Cruz credo. Já volto. Pronto, cara. Já fiz. Só que eu acho que essa área aqui ficou meio... Não era pra ter água aqui. Eu acho que essa puxadinha aqui pra cá não... Não era pra ter. Mas se a gente tiver coisas aqui, por exemplo, aqui a gente poderia até fazer um... Talvez um pier, né? Um pier, né? Um pier, não. Alguma coisinha pra gente poder... Não é. Mas rapaz... Ô rapaz, não quero dar um distúrbio não. Nossa senhora. Não, o nosso estilo de caminho é outro, né? O estilo de caminho que a gente tá usando... Mas eu sei qual que é essa que eu não tô achando aqui no... Achei. Eu acho que o terreno tá irregular, né? Vamos ter que nivelar um pouquinho. Só aqui tá bom, nivelar um pouquinho aqui. E depois a gente já... Tá bom. Agora a gente pega o... Não, se bem que eu acho que já tá bem nivelado, cara. Acho que questão de nivelar mais, eu acho que não precisa. É, tá bom. Não precisa nivelar mais, não. Não, porque tá precisando um pouquinho sim, peraí. Nossa senhora. Achei melhor a gente empurrar, né? Eu tô nivelando. Mas o certo é a gente empurrar o terreno pra baixo. Fazer uma coisa mesmo. Agora... Aqui eu ainda vou puxar um pouquinho aqui pro mar não ficar tão fundo assim. Sei lá, parece bem estranho, mas daqui a pouquinho vocês já vão... Você vai dar uma melhorada. Caralho. Nossa, galera. E o de terreno aqui tá praticamente horrível. Mas tipo assim, vai ser só água, entendeu? Não vai ter muita coisa não. Só tentar nivelar essa beirada aqui e tal. A gente pode colocar... Aí, agora sim, finalmente, né? Nem parece que isso aqui a gente tem que fazer uma de gabiá. Só aumentar o nível do mar, claro. Espero que também não precisa de aumentar tanto assim, não. Mas a gente faz o mesmo, né? Então é o seguinte. A gente vai puxar o caminho, só que tá um pouquinho pro lado. A gente tem que ativar o suporte de caminho. O guarda-corpo. Beleza. Agora a gente consegue fazer. Não tem como a gente posicionar, não? Talvez daqui... Tá vendo que o terreno tem regular, né? Ah, tá. Agora que tá obstruído o volume da água. A gente tira a água... E faz o... Tá, tá. Porque tá obstruído, que eu acho que é o nível da... Do coisinha aqui que não tá deixando. Agora a gente já tira, né? Agora a gente já vem aqui e tira o... O guarda-corpo do caminho de elevação. Vamos lá, aqui, ó. A gente tem que tentar puxar. Então, também... Tá. E tira o guarda-corpo. A gente une. Onde que tá aqui, ó. O meu fio, não. O guarda-corpo. Ah, tá. O guarda-corpo. Isso aqui que a gente não quer. Depois a gente ajeita isso aqui. Corte tá com um pequeno... Ainda tá irregular o terreno, né? Imaginem. Então, a gente tem que tentar... Só puxar um pouquinho. Precisa também puxar tanto, não é por causa do tamanho, né? Bom, eu não vou botar a intensidade muito tão alta, não. Só vou puxar aqui. Aí também tá... O caminho desce. A gente vai aqui, o que a gente pode fazer aqui, galera? É só consertar... O terreno. Agora que tá certo, né? Agora a gente tem que tentar... Feito. Fizemos, né? Aí a entrada. Agora aqui, qual que vai ser? Tipo assim, a entrada do... Do rio? Do jacaré? Quero tentar descer esse terreno pro lado aqui. Não deixar tão aqui, não. Tipo assim, colocar algumas pedras, assim, na entrada. A gente coloca uma água agitada, né? Eu acho que tá... Fica legal, assim. Aê, beleza. Agora a gente já tem aqui a passagem. Pro outro lado, né? Agora que eu assim... Aqui eu quero, assim, expandir lá os rôos pra cá. Depois de muito tempo tentando conseguir isso aqui, a gente vai... Para, tipo, lá do final mesmo, né? Agora eu queria, tipo assim, fazer uma entrada. Não tem alguma coisinha incomodando aqui, né? Como se o jogo tivesse um som mais semi... Beleza. Chegaram o som que tava me incomodando e saiu. Beleza. Agora é o seguinte. A gente pode colocar a entrada... Do lado. Nossa, vira área de africana. Legal. Cara, a gente tem vários tipos, né? A gente tem esse aqui, um... Um... Coisa meio diferente. Ahn... Deixa eu tentar diminuir o tamanho da... Do garagem... Não, da grid a gente não precisa diminuir, não. Só quando for reconstruir do outro lado. É, porque a gente vai ter que diminuir, obviamente, o tamanho da grid. Ah, deixa. Dá um tamanho bom. Eu não queria que o tamanho ficasse desse tamanho, não. Aquela que tá passando do lado de cá. Não era o que eu queria. Então a gente faz uma entrada, talvez, simples. Eu não queria usar esse tema, né? Eu queria um tema mais moderno. Isso aqui tá mais... Aquele mais... Deserto. Mais asiático. Não é asiático, né? É meio... É meio antigo, né? Eu diria, né? É o tribal, mais ou menos. Vou botar aqui... Novo Mundo. Que é o moderno. Ahn... Agora sim. Então a variedade... De coisa bem mais moderna. Isso aqui parece ser um ouvido bem... Diferente, cara. Deixa eu ver. A gente tem um... É uma verdade, esse vidro. E como aqui não tem o guarda-corpo... Seria legal se a gente construiu o vidro aqui e não tem o guarda-corpo. E parece que o guarda-corpo já sai... Já começa depois do vidro. Então a gente já dá uma proteção pro pessoal ficar mais... Seguro. Então, beleza. O guarda-corpo tá aqui, né? O guarda-corpo... O vidro tá aqui. E vamos ajeitar esse vidro aqui, que ele tá meio... Do cabelo... Ai, tá certo. Beleza. Tá aqui também tá no meio nível do coisa... Ah, tá. Não sei. Só apagar. A gente clica aqui. Clica no duplicar. Eu não sei se tá no certo, porque eu tô... É porque vocês... Você não tomou? Porque o gravador... Tá em cima da área de apagar... E de mover as coisas. Acaba que eu não consigo enxergar... Né? Não ver, né? Direito... Onde tá gravando o vídeo e tá tampando. Eu já devo falar isso todo o vídeo. Quase todo o vídeo que tem essas... Notificações em cima. Mas é bom avisar. Que quando tem... De vez em quando sempre tem gente nova que tá assistindo. Sempre tem gente que não conhece o canal. Eu já tô... Já vou avisando. Beleza? Ah, a gente tem... Oh, rapaz. Esse aqui... Esse tipo de vídeo parece legal. Mas a gente tem que ajeitar aqui mesmo. Tipo um redoma, né? Tipo um mini redoma. Não vai ser um redoma isso aqui não. Tipo um mini redoma, assim. A gente sobe aqui, ó. O nível. A gente bota mais ou menos aqui, ó. A gente tenta encaixar ali mais ou menos. A gente tenta... É, tem que... Oh, tá ficando legal. Agora aqui a gente não tem como. A gente... Ah, não tem como sim. A gente bota esse daqui, ó. Aí, pronto. A gente fez um tipo um mini redoma, né? Vou levar eles pra área. Só que a gente tem que mover ele. Porque ele também não tá... A gente tem que descer o nível dele, né? Ah, é... Beleza? Ai, não sei se eu acho. A minha cama desorientou aqui, Beleza. Agora é o seguinte. Eu quero preencher... Botar umas decorações aqui em volta. Umas plantas, assim. Agora eu não sei se eu quero botar... Aqui dentro. O recinto foi começado aqui de dentro, né? Então, tipo assim. Se eu conseguir manter... As plantas do tema europeu... Eu gosto desses azevinhos, cara. A gente pode tentar manter o tema europeu. Aí lá pra dentro, a gente já coloca... As coisas que ele precisa, né? O tema do habitat. Só que eu acho que teria um tema meio abandonado. Não quero dar um tema meio abandonado, não. Agora é a construção. Eu queria, tipo assim, colocar pão no mundo crocodilo. Alguma coisa assim. Beleza. Tá. Deixa eu ver. Letra. A letra tá aqui, né? Agora a gente procura por um... Não, pior que eu nem preciso escrever ponto crocodilo. Se tiver, tipo assim, uma coisa relacionada ao crocodilo aqui... Ó, crocodilo de água salgada. Já tem uma estátua dele no jogo. É só a gente posicionar, né? Subir aqui. Primeiro você vai ficar bom, assim. Nossa, também tá... Também não tá tão... Tá no nível que eu queria, não. Não tá... Onde que eu vou mover, hein? Cara, acho que... Pelo fato... Aí, finalmente... É o que vocês sabem, né? O gravador tá em cima. Aí fica difícil. Hum... Deixa eu tentar posicionar um aqui do lado, né? Ah, agora sim. Vai ficar aqui no crocodilo. Tô querendo duplicar. A gente colocou aqui. Aí agora a gente vem aqui e pega a estátua do crocodilo mesmo. Também a gente coloca aqui no meio mesmo. Não tá aqui no meio de nada, não dá pra colocar aqui. Sim. Dois crocodilos, assim, excepcionando a galera. Eles vão entrar... No recinto. Aí, por exemplo... A fonte não vai caber, né? Não, mas não tem problema, não. A entrada tá legal. A entrada eu achei bem... Achei... Até que eu gostei, né? Da entrada, né? Agora a gente pode pegar... Os painéis, os dispositivos, assim, que mostra. Animal, a gente sobe ele aqui, ó. Vai ficar na altura. A gente constrói aqui. A gente vem aqui, duplica ele. A gente vai duplicando. Não, eu não quero duplicar o superfície. O painel todo, cara. Não, não sei. É que isso aqui, parece que vai usar. Não, tem que ser aqui mesmo. Tá, a gente constrói outro. Não tem problema, não. Eu não quero colocar muito, não. Só dois, né? Só dois, esse daqui tá bom. Então, talvez um na entrada, né? Vai ver o pessoal vai passar a ponte e não sabe o que é o habitat, esse daqui. A gente coloca o na entrada da ponte. Deixa eu assim. A gente coloca aqui... Feito. Agora, a gente vai começar a ambientar o habitat do jeito dele, né? Então, é o seguinte. É... Agora eu vou cortar, fazer uma timelapse. Só que dessa vez eu vou tentar editar no editor lá, por uma maneira que não trave. Então, vamos pra timelapse. E daqui a pouquinho, talvez eu vou tentar deixar essa timelapse que não fique com a tela preta, beleza? E se ficar com a tela preta, a timelapse, a timelapse não vai pro vídeo, entendeu? Então, já vamos saber. Se a timelapse não aparecer, é porque na hora de editar, deu problema, beleza? Então, se eu der um corte e eu vou estar com tudo pronto, é porque deu errado na edição. Mas se tiver a timelapse, é porque deu certo, beleza? Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto